Meu nome é Maurício Martins, sou profissional do mercado da beleza, tenho um salão de cabeleireiros há 31 anos, sou de Curitiba, sou palestrante e instrutor técnico de empresas de cosméticos além de ensino profissionalizante. Procurei o Alexander Bayer porque eu estava com muita dificuldade na minha carreira profissional. Eu estava com muitas dúvidas, não sabia, não estava podendo dar um direcionamento correto na minha carreira. O trabalho com o Alexander Bayer me trouxe uma tranquilidade muito grande porque eu comparo o trabalho do Alexander Bayer como uma bússola. O Alexander não me levou até onde eu deveria chegar, mas o trabalho do Alexander foi extremamente importante porque ele me deu o direcionamento, me mostrou o caminho para onde eu deveria dar o direcionamento na minha carreira. Eu tenho graduação em gestão de pessoas e eu achava que esse conhecimento me bastaria. Ao longo do tempo eu fui percebendo que as coisas não funcionam bem dessa maneira. Eu precisava de uma orientação técnica, de uma orientação de um especialista em planejamento estratégico de carreira. Por isso, o trabalho do Alexander Bayer foi extremamente importante para que eu pudesse dar um novo direcionamento na minha carreira profissional e também na minha vida pessoal. Alexander, obrigado pelo teu trabalho e um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL